Eu sou o seu DJ, eu trago a música, a gente, entra! Não deixe de ativar o sininho de notificações naquela função TODAS, para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E antes do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. Oi pessoal, eu sou o Everton Veira, sou aqui de Guarulhos, fui o ganhador do concurso da mesa Long Line LE 709 e aqui por dentro do canal do Angelo você fica por dentro de tudo, de novidades de mesa de som, áudio e de alta qualidade. Faça que nem eu, confira os vídeos aqui, dê aquele seu like, compartilhe e ative as notificações. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais um pouquinho da mesa da Lelong LE 708. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais especificamente como que você pode usar a sua mesa de som como interface de áudio, como que você pode usar a sua mesa de som com o sistema Bluetooth e como você pode usar a sua mesa de som para fazer gravação em pendrive. Então o vídeo de hoje vai ser este, especialmente nessa função, a função do módulo USB desta mesa Lelong 708. Apenas lembrando galera que essa mesa é a mesma coisa da 709, tá? Ela é menor, mas é a mesma coisa, vale para 708 e vale para 709 também, tá? Ah galera, e deixa eu dar um toque para vocês, aproveitando esse comecinho desse vídeo, eu estou fazendo uma rifa aqui no meu canal, inclusive tem vídeo aqui no meu canal sobre a rifa, tá? Tem um vídeo aí no canal, eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, tá? Eu vou deixar o card inclusive aí para vocês acessarem esse vídeo e tomarem ciência de como fazer para participar dessa rifa, tá? E a rifa vai, eu vou sortear nessa rifa para uma pessoa só, os monitores da Tomate, tá? Um par de monitores da Tomate, um kit de microfone condensador também da Tomate e uma mesa de som da Tomate, TYT-006 Mini. Então quem tiver interessado aí, dê uma olhada no vídeo, tá? Se quiser participar da rifa, é só dar um toque aí no grupo do WhatsApp, que o número está aparecendo na tela para vocês aí, tá? Estou fazendo essa rifa porque eu preciso comprar um computador novo aqui para o canal, então eu aproveitei o ensejo, vou sortear esse kit da Tomate com um par de monitores da Tomate MTS-2026, tá? Vou sortear um kit também com um microfone condensador e vou sortear uma mesa de som para uma pessoa só. Quem ganhar essa rifa vai levar de uma vez só o monitor, o microfone e a mesa de som, ou seja, vai levar um mini estúdio para casa, tá? Então se você puder me ajudar aí, o vídeo está no card e o número do WhatsApp apareceu aí na tela para vocês, está na descrição do vídeo também, quem quiser participar da rifa é só me dar um toque, tá bom? Então vamos embora para o vídeo. Bom galera, aqui está a mesa da Lelong LE708. Então no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu vou mostrar especialmente este módulo que muita gente me pergunta, muita gente me pergunta como que faz para colocar a mesa de som no computador, como que faz para gravar pendrive, como que faz para usar o bluetooth, tá? Então eu vou mostrar especificamente este módulo para vocês nesse vídeo. Apenas lembrando também vocês que esse mesmo módulo da 708 é igual ao da 709, tá? É igual ao módulo da 709. Essa 708 é uma versão menor da 709, tá? Então é a mesma coisa, o que eu estou falando aqui da 708 serve para 709 também. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou ligar a mesa no PC como uma interface de áudio. Então o que você vai precisar para fazer este tipo de procedimento? Vai precisar de um cabo deste, um cabo comum, tá galera? Um cabo comum aí, com as duas pontas USB iguais, tá? Não precisa fazer nada além disso. Então vamos lá, colocar uma ponta aqui na mesa. Ligar uma ponta aqui na mesa. Ok? Ligada na mesa. A partir deste momento que você ligou o seu cabo aí na mesa, aí você vem aqui, como eu vou mostrar para você na imagem aqui, a outra ponta, como vocês estão vendo, a outra ponta você vai plugar aqui na entrada USB do seu notebook ou do seu desktop, tá? Ok? Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui, já está funcionando aqui, tá vendo? Está funcionando como uma interface de áudio no desenho do visor aí que vocês estão vendo aí, tá? A imagem. Então, agora, eu vou mostrar a tela do meu PC, como que vocês fazem a configuração, vocês devem fazer a configuração da mesa de som aqui no seu PC. Bom, galera, aqui está a tela do PC e agora eu vou mostrar para vocês como faz a configuração da mesa da Lelong aqui no PC. Vem aqui nesse falantezinho, clica com o botão direito do mouse, abra configurações de som. Então, aqui vocês estão vendo configuração de som. Vem na entrada, como vocês já estão vendo aí, já está aqui como microfone BT-201 REC-2. Então, isso significa que é já o som da mesa, esse som que vocês estão ouvindo aí já é o som da mesa como interface de áudio, tá? Então, é muito fácil. Se você quiser ainda ver a propriedade do dispositivo, é só clicar aqui. Aí você pode regular o volume. No meu está em 100% aqui, mas você faça o teste aí para que você controle o volume da melhor maneira possível aí no seu PC ou no seu desktop, para não ficar estourado o som. Se você quer ver ainda mais propriedades do dispositivo, vem aqui embaixo. Isso eu estou falando do Windows 10, tá galera? Vai abrir aqui esta janela. Aí você vem aqui no escutar. Clica nessa caixa escutar o dispositivo. Ver os níveis, tá? Está em 100. E aqui você vai ver que ela está funcionando em 16 bits, 48 hertz. Qualidade de DVD, tá bom? Então, é só isso, mais nada. Já está a mesa, já está reconhecida. O Windows reconhece automaticamente a mesa, tá? Você não precisa instalar drive nenhum, que o Windows, ele já reconhece automaticamente o drive da mesa, tá bom? Então, esse é o ponto para que vocês usem a mesa como interface de áudio. E agora eu vou voltar lá para a mesa e vou mostrar para vocês como é que faz para tocar pendrive, para gravar pendrive e para vocês colocarem algum dispositivo Bluetooth lá naquele dispositivo USB da mesa. Bom, galera, então eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem conectar a sua mesa na função Bluetooth com um celular. Vou colocar meu celular aqui. Não sei se vai dar para vocês enxergarem direitinho aí, mas já está lá plugada ali LE708, tá? É a mesa de som da Lelong. Então, agora eu vou voltar aqui. Vou colocar no YouTube, no canal Top Music by Zanqueta, que é o meu canal de trilhas e músicas sem direitos autorais. Quem quiser pode entrar lá e se inscrever e vai ajudar o canal a crescer. Então, eu vou colocar a música a partir de agora para vocês. Tchau, tchau, tchau. Então, pausei aqui e como vocês viram a mesa ela reproduziu aí na função Bluetooth a mesa da Lelong, tá? Então, vou tirar aqui da função Bluetooth. Agora, a próxima função que eu vou mostrar para vocês vai ser... Deixa eu tirar o Bluetooth daqui. Vai ser como gravar um pendrive, tá, galera? Então, você pega um pendrive. Como eu sempre falo para vocês, se o pendrive que você comprar é novo, for zerado, coloque um arquivo de música nele ou qualquer arquivo de áudio nele, tá? Porque se ele estiver zerado e você colocar lá, esse módulo, não só esse, como de outras mesas também, de outras marcas, não vai reconhecer o pendrive. Então, precisa ter um arquivo de áudio já no pendrive, tá? Então, eu vou colocar aqui. Bom, galera, aqui está o pendrive já espetado aqui na mesa de som da Lelong. Eu vou mostrar para vocês, pela imagem aí, como vocês estão vendo, ó, está escrito lá, REC, tá? É só apertar esse botão menu, deixar ele apertadinho, vai aparecer essa função REC que vocês estão vendo aí. E assim que você estiver pronto para gravar, é só apertar o play, tá? É só apertar o play aqui e ele vai sair gravando. Então, agora eu vou gravar algumas falas aqui, né? Com o microfone condensador, eu vou gravar algumas falas aqui e depois vou reproduzir essas falas para vocês. Então, a partir de agora, galera, já está sendo gravado o que eu estou falando, está sendo gravado através do som da mesa no pendrive, tá? Então, essa fala que eu estou falando aqui com vocês está sendo gravada no pendrive Então, só para mostrar para vocês como é que faz uma gravação, tá? Aqui no pendrive, usando a mesa de som da Lelong. Então, vou parar a gravação. Vou tirar o pendrive e vou colocar novamente o pendrive. Ele vai voltar nesta gravação, tá? E já vai reproduzir, já vou deixar aberto aqui. E ele já vai reproduzir aquilo que eu acabei de gravar para vocês. Então, a partir de agora, galera, já está sendo gravado o que eu estou falando. Está sendo gravado através do som da mesa no pendrive, tá? Então, essa fala que eu estou falando aqui com vocês está sendo gravada no pendrive. Então, só para mostrar para vocês como é que faz uma gravação, tá? Aqui no pendrive, usando a mesa de som da Lelong. Então, vou parar a gravação. Então, como vocês puderam perceber, eu gravei aí a minha fala no pendrive, né? Eu reproduzi aí para vocês. Então, este é o jeito que você pode usar a função ali do USB, tá? Como para interface de áudio, como para MP3 player, Bluetooth, também reprodução em Bluetooth. E também gravação e reprodução do pendrive, tá? Então, este vídeo foi mostrando para vocês a função deste módulo da mesa LE708 e também da 709, que são módulos iguaizinhos, tá? O que eu mostrei aqui para vocês através da mesa 708 é o mesmo procedimento na 709. Os módulos são iguais, tá bom, galera? Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, deixe o like aí, inscreva-se, tá? Que é muito importante. E outra coisa, eu tenho um curso básico de mesas de som. O link está na descrição do vídeo e está aparecendo aí no QR Code, aí na tela para você. É só apontar a câmera do seu celular e você vai ser transportado para a página do curso. Principalmente para você, galera, que não tem aí um conhecimento de mesa de som, que está começando agora. É um curso básico sobre mesas de som, tá? Nesse curso você vai entender o que é uma mesa de som e para que ela serve, tá bom? E também para ajudar o canal aqui, se você quiser se tornar um membro aqui do canal, tem um link do Apoia-se aqui no vídeo. Através desse link, você vai apoiar o canal com R$5,00 mensais, tá? R$5,00 mensais você vai se tornar um apoiador aqui do canal, tá bom? E se você quiser comprar qualquer produto da marca Arcano, tem o link da rede Discovery usando o cupom Zanqueta. Você vai ganhar 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano, inclusive aqueles produtos que já estão com preços promocionais, tá? Já tem o preço de promoção, mas usando o cupom Zanqueta, mais 5% de desconto, tá bom? Então, galera, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.